O ato criminoso aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Pasleme. De acordo com vizinhos, a vítima caminhava na calçada quando foi atingida por esse veículo, conduzido pelo aposentado Lídio Ramos de Souza, de 67 anos. O casal morava junto há quatro anos, nesta residência, que fica a menos de 30 metros do local onde aconteceu o fato. Solange estava internada em estado grave e seguia, desde o dia do crime, em coma induzido e apresentava trauma crânio encefálico, consequência do choque contra o muro. O sepultamento acontece agora à tarde. O acusado Lídio Ramos ainda está detido no presídio de Laguna e deve responder pelo crime de homicídio.